Bagaceira de sujeira que tá aqui na praça, na praça do amor A barra aqui tem lixo espalhado na praça todinha, no chão Tudo quanto é lugar tem lixo Espalhado, ó, não dá menos lugaria que dá um grau aqui, ó Na praça todinha A bagaceira aqui tá grande de lixo A bagaceira aqui tá grande de lixo A bagaceira aqui tá grande de lixo